A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Triângulo Mineiro convida todos vocês para participarem da Feira de Profissões da UFTM. Acontecerá nos dias 13 e 14 de junho, períodos da manhã, à tarde e à noite. Todos estão convidados. Traga a família, traga suas escolas, os amigos e venham conhecer os cursos. Será um momento que todos os cursos da UFTM estarão ali, juntinhos. Cursos de graduação e cursos técnicos. Conto com vocês. Até lá!